Se você vai fazer a prova do MP São Paulo e está sofrendo com raciocínio lógico, então não pula esse vídeo, porque eu vou te mostrar como resolver assuntos que sempre caem de uma forma rápida e simples e tu nunca mais errar. Olá, eu sou o Renato, seja muito bem-vindo a essa aula, onde eu vou te mostrar os principais assuntos de raciocínio lógico do MP São Paulo em menos de 30 minutos. Mas antes da gente começar, baixe o material da aula que está na descrição, inscreva-se no canal e ative as notificações para você ter acesso a mais conteúdos como esse. Agora, vamos lá, raciocínio lógico em menos de 30 minutos. Eu vou te mostrar aqueles assuntos que caem. Você vai ver que o que eu vou te ensinar aqui, você pode acabar e pegar um monte de questão desses assuntos que tu vai acertar tudo, beleza? Vamos lá, mas olha só, antes de te ensinar raciocínio lógico do MP São Paulo, eu preciso ensinar a tríade do método MPP. Mas, Renato, o que é a tríade do método MPP? São três simples técnicas que regem o nosso método e te ensinam como sair do zero e gabaritar matemática e raciocínio lógico do MP São Paulo em apenas sete semanas. Mesmo que você não tenha base ou tenha, bloqueie nessa matéria como a Luciane. Fiz um concurso e gabaritei a RLM. Obrigada. Eu tenho certeza que o próximo depoimento vai ser o seu, dizendo que gabaritou e passou no MP São Paulo. Então, vem comigo, o que é a tríade do método MPP, família? Tríade do método MPP são as três técnicas. Primeira coisa, o que é método MPP? É o nosso método de ensino, método matemática para passar. Tríade são as três técnicas. Vou sair daqui para você ver, focar só nas técnicas. A primeira técnica é o que nós chamamos de método dos cinquenta. Aqui é onde você aprende a interpretar o problema. Método dos cinquenta você aprende a interpretar. Tá? Por que o nome é método dos cinquenta? Uma vez que você aprendeu a interpretar, você tem, no mínimo, 50% da questão na sua mão. Correto? Porque tu já sabe o que ela está pedindo. Beleza. Eu nunca aprendi isso, porque no método tradicional, eles me enchem de teoria e nada de prática. Como é que eu vou aprender a interpretar? Se isso ensina a interpretar, como é que eu vou resolver? Aí entra em ação a segunda técnica, que é a técnica R. Estudar, revisar e exercitar. Aqui você aprende a maneira correta de estudar e também como resolver com o macete, com a técnica do nosso método, resolver as questões muito mais rápido do que o tradicional. Beleza. Aprendi a interpretar, aprendi a resolver. O que é que falta? Aí entra a terceira técnica, que é a técnica vinte e oitenta. O nosso método, vinte por cento do tempo, a gente está na teoria e oitenta por cento no exercício. Por isso que ele tem muita prática e faz você bater o olho na questão e já saber o que ela está pedindo. Assim, você consegue gabaritar igual a Luciane e destrava a sua aprovação. Ah, beleza, Renato. Está legal. Mas isso está bom demais para ser verdade. Eu continuo sem saber como interpretar. O que a Luciane seguiu é exatamente isso aqui. Ela perguntou como interpretar as questões de assinógeno do MP São Paulo. Aí eu te respondo. Basta usar o método dos cinquenta. Vamos botar em prática o método dos cinquenta. A partir de agora, eu não vou nem mostrar o jeito tradicional. Vamos direto. A partir de agora, você vai usar o quê? O método dos cinquenta. O que é o método dos cinquenta? Sublinhar para interpretar. Está legal? Como é que você usa o método dos cinquenta? Sublinhar para interpretar. Primeiro você sublinha, depois interpreta. Então, vamos sublinhar o que é importante. Considere a afirmação. Hoje é sexta-feira e amanhã não trabalharei. A negação lógica dessa sentença é a... Ai, meu Deus, não interpretei nada. Calma, mas você sublinhou. O que eu falei? Sublinhar para interpretar. Agora que você sublinhou, você volta no que você interpretou. Negação do E. Opa, o problema é de quê? Negação do conectivo E. Você já deve ter escutado falar alguma coisa assim. Beleza? Beleza, interpretei, Renato. Show de bola. Interpretei e está tudo lindo. Beleza, sei que é negação do E. Mas, cara, deixa eu copiar aqui. Mas, cara, como é que eu faço para resolver as questões de raciocínio no MP São Paulo? Basta usar a técnica R. Então, ó, deixa eu colar aqui. Você já... Droga. Deixa eu tirar isso aqui. Deixa eu fazer. Você já... Deixa eu colar de novo aqui. Você já interpretou. Correto? Você já interpretou. Copia. Você já interpretou. Agora, como é que você vai fazer para resolver essa bagaça? Vamos resolver? Ó, eu já vi no método dos 50 que o problema é negação do conectivo E. Agora, usando a técnica R, que é o quê? Estudar, revisar e exercitar, ela te mostra, ela te mostra o que deve ser feito. E o que a gente ensina no grupo dos 5% para os nossos alunos? Técnica R, você nega o E, negação do E, você troca pelo OU e faz nenê. Como assim? Troca pelo OU e faz nenê. O que é isso? Troca pelo OU e faz nenê, Renato? Você vai trocar o E pelo OU e vai fazer nenê, negar todo mundo. Então, vamos lá. Vamos botar em prática? É só fazer isso e ser feliz. Vamos trocar o E pelo OU e vamos negar todo mundo. Hoje é sexta-feira. Como é que vai ficar? Hoje não é sexta-feira. Ou amanhã não trabalharei. Vai ficar amanhã trabalharei. Acabou. Trabalharei. Então, como fica essa negação? Hoje não é sexta-feira ou amanhã trabalharei. Onde tem essa resposta? Vamos ver? Letra A. Hoje não é sexta-feira e. Está errado. Letra B. Hoje não é sexta-feira ou amanhã trabalharei. Opa, marco o V da vitória na letra B. Está aí a minha resposta. Zero trauma, viu? Vamos fazer mais? Vamos lá. Gostei desse negócio, Renato. Então, vamos lá. Método dos cinquenta. Show de bola? Método dos cinquenta. Método dos cinquenta. O que ele diz para a gente? Método dos cinquenta. A negação, sublinhar para interpretar. A negação da afirmativa. Se João vai ao jogo, então o Flamengo perde. É. Ele quer a negação. Opa, vamos lá. Vamos ver o que a gente sublinhou. Negação do centão. Opa, o problema é de quê? Negação do centão. Negação do centão. Foi de bola? Bom, agora vamos para a técnica R. Técnica R diz o quê para a gente? A técnica R. Negação do centão. O que é a negação do centão, galera? Como é que faz para negar o centão que a gente ensina no grupo do cinco por cento? Usa o mané. Basta usar. Negação do centão. Basta usar o mané. Mas, Renato, o que é mané? Olha para cá. Mané. Deixa eu botar aqui. Opa, deixa eu fazer mais aqui acima. Deixa eu ficar melhor. Mané, pessoal. É para você fazer isso aqui. Mantém. E nega. Tá? Mantém e nega. O que é mantém e nega? Você vai manter a primeira parte e vai negar a segunda parte. Só que o mais importante está aqui. O centão sai da jogada e entra o conectivo E. Tá? Então, o que é que a gente vai fazer? A gente vai tirar o centão e vai colocar o conectivo E. E vai botar o mané em ação. Mantém e nega. Vai botar o mané em ação. Mantém e nega. Então, mantém. João vai ao jogo. Mantém é manter o que está escrito. João vai ao jogo. Mantém. E o Flamengo perde. Vai ficar o Flamengo... Não perde. Show? João vai ao jogo. E o Flamengo não perde. Essa é a negação dessa bagaça. Zero trauma. Vamos procurar? Letra A. João vai ao jogo. E o Flamengo não perde. Opa! Já é a letra A. Marca o V da vitória na letra A. Zero trauma. João vai ao jogo. E o Flamengo não perde. Zero trauma. Como a FGV... Zero trauma, né? Legal. Questão de 2022. Como a FGV fez uma graça numa prova de 2022 do Senado, botando a negação do sentão como se fosse o sentão, galera. Esquece isso. Isso é invenção da FGV. Eles não anularam, porque é um absurdo deles. Não anularam. Mas o correto é isso. Inclusive, em provas anteriores, como você pode ver, a própria prova de 2022 aconteceu isso. Eu explico para os meus alunos como proceder diante dessa questão dentro do nosso curso. Beleza? Então, vamos lá. Vamos fazer mais, né? Que está gostosinho. Deixa eu sair daqui. Vamos lá. Calma que a gente já está caminhando para o final, tá? Método de 50. Quem vier até o final, eu vou mostrar para vocês como vocês podem sair do zero e gabaritar matemática e raciocínio lógico na MP São Paulo em apenas sete semanas, tá? Vou te mostrar o que você deve fazer. Gabriel escreveu a palavra Amazonas muitas vezes, uma após a outra, formando uma sequência. Amazonas, 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 Amazonas. A letra 33 que Gabriel escreveu foi... Cara, ele quer a letra 33 que ele escreveu. Meu Deus do céu. Como é que eu vou fazer isso? A letra 333, na real, né? Ele quer a letra 333 que ele escreveu. Aí você, meu Deus do céu. Como é que eu vou fazer isso, Renato? Calma. Olha só. O que você vai fazer? Você está usando o método de 50. Sublinhar para interpretar. Correto? Então, vamos lá. Vamos sublinhar. Já sublinhamos. Agora, nós vamos fazer o quê? Vamos interpretar essa bagaça. Vem comigo! Vamos interpretar isso daqui. Vem comigo. Ó, Gabriel escreveu a palavra Amazonas, ó. Ele quer a letra 33. Mas olha só. Amazonas, Amazonas, Amazonas. Opa! Questões que se repetem assim são questões de ciclos. Por quê? Você tem uma repetição. Você está tendo repetições. Então, são ciclos. Beleza? Técnica R. O que ela diz para a gente resolver? Que a gente ensina no grupo dos 5%. Cara, vai usar ciclo? O que você faz? Primeiro, tamanho do ciclo. Segundo, divide. Terceiro, olha o resto. O que eu quero dizer com isso? É só seguir esses três passos. Primeiro, ver o tamanho do ciclo. Tamanho do ciclo é você numerar aqui, ó. Pensar só em uma. Esquece todas as outras. Pensa só em Amazonas. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Então, Amazonas tem oito letras. Então, o primeiro já foi. Divide. Divide quem? A letra que você quer ou a posição que você quer pelo tamanho do ciclo. Por oito. Vamos lá? 333 por oito. Aqui vai dar quatro. Quatro vezes oito, trinta e dois. Para trinta e três, sobra um. Treze. Vai dar quem? Um. Um vezes oito é oito. Para treze, restam cinco. Tá? Restam cinco. Maravilha. Agora, terceiro, olha para o resto. Por quê? É o resto que vai dar a resposta. Qual o resto que deu aqui? Deu o resto cinco. Então, eu vou olhar para aquela letra. Para onde está o número cinco? O número cinco está na letra O. Então, para na letra O. Qual é o meu gabarito? Letra C. Marco o V da vitória. Que é a letra O. Mas, deixa eu aparecer aqui. É simples assim. É só fazer sempre assim. E o que isso quer dizer? Que você teve quarenta e um ciclos completos. Tá? Vale a pena você saber isso aqui. Quarenta e um ciclos completos. Ou seja, você escreveu quarenta e uma vezes Amazonas. Mais cinco letras. Por isso que o resto mostra. Parou no O, né? Se o resto fosse seis, pararia no N. Resto um, pararia no A. Resto dois, pararia no M. Se o resto, anota isso, que isso é muito importante. Muita gente se enrola. Resto zero, você não vai ver ali. Ué, então o que eu faço? Anota. Se o resto for zero, parou na última letra. Acabou. Ou letra, ou elemento, porque pode ter figura, isso, tá? Geralmente, FGV bota a letra. Se o resto for zero, parou no último elemento. Vai ser a resposta. Churibola? Completou perfeitamente. Maravilha? Então, olha só. Presta atenção numa coisa. Você pode sair daqui agora. Se você, ah, eu só quero, eu preciso desses conteúdos gratuitos. Eu não tenho como fazer um investimento agora. Então, a gente faz isso para ajudar essas pessoas que nesse momento não tem como. E você pode pegar qualquer questão do ciclo, qualquer negação do centão e qualquer negação do E e aplicar exatamente o que eu te ensinei aqui. Você vai ver, depois tu volta aqui nesse vídeo e me diz como foram os teus acertos. Eu quero saber. Agora, se você não aguentar mais estudar pelo método tradicional e ter a sensação de que não está aprendendo nada e que vai ficar de fora do concurso do MP São Paulo, esperando o próximo concurso por conta do raciocínio lógico, fica nesse vídeo aqui. Galera, eu quero te apresentar o nosso curso para o MP São Paulo. Aqui é onde você aprende a sair do zero. Nós vamos te ensinar a sair do zero e gabaritar a prova do MP São Paulo em apenas sete semanas. O que você vai ter acesso? Você vai ter acesso a um curso de matemática básica. Por isso que eu falo. Mesmo que você não tenha base, eu tenha bloqueio. Porque a gente vai te ensinar do básico até o avançado. Você vai ter o módulo de matemática para o MP São Paulo completo. Vai ter o raciocínio lógico para o MP São Paulo completo. Se eu tiver alguma dúvida, aí tem o suporte para tirar dúvida do aluno, para tirar dúvida de aula e questões. E, além disso, tem bônus que nós preparamos. O bônus 1 é um SEX-FGV. O que é SEX-FGV? É um curso de exercícios separados por assuntos, com todos os assuntos que caem na tua prova do MP São Paulo. Com mais de 150 questões resolvidas em vídeo pelo Marcão e o Renato. Por nós dois. O bônus 2 é um CTP-FGV. Que é o quê? Um centro de treinamento de prova. A gente pega a prova na íntegra e resolve com vocês. Além disso, você tem 5 simulados no sistema Training Time, com foco na Banca FGV. O que é isso? Eu vou mostrar aqui dentro do curso. Eu vou abrir o curso para você. E, além, você tem o cronograma do zero ao gabarito de matemática raciocínio lógica em apenas 7 semanas. E, além disso, tem um bônus, que são mais 6 meses de acesso. Ou seja, você vai ter um ano de acesso pagando 6. Agora, eu vou te mostrar. Ah, mas quanto vai custar isso tudo? Deixa eu te mostrar aqui o nosso curso por dentro. Deixa eu botar aqui o nosso curso por dentro. Assim que você compra, está aqui a sua área do aluno. Deixa eu botar aqui o teclado. Assim que você compra, você vai vir acessar meus cursos. Você clica em acessar meus cursos. E aí vai entrar aqui. Óbvio que o teu já vai estar logo o MP São Paulo ali. Cadê o MP São Paulo? O curso do MP São Paulo não está aqui? Ah, está aqui. Vai estar esse curso aí para vocês. Está bom? Está esse curso aí para vocês. Aqui está o cronograma do zero ao gabarito em apenas 7 semanas. Então, você vai começar por aqui. Aqui a gente mostra tudo o que você tem que fazer. Olha a organização do curso. Aqui tem uma boas-vindas. A gente está te mostrando a tria do método do MPP. Assista esse vídeo. E aqui tem o cronograma do zero ao gabarito em apenas 7 semanas. Tá? Deixa eu voltar aqui. Depois eu mostro para vocês. E aqui tem. Eu ensino vocês como usar o suporte da dúvida do aluno e para o que é e para o que não é. Então, assista esses vídeos porque aí tu vai estar muito... tu vai estar no caminho certo, né? Beleza? Você baixando o cronograma, está aqui, ó. Toda a ordem que você deve seguir. Primeiro, ó, no módulo de raciocínio lógico, estruturas lógicas, as aulas que vocês devem assistir. Dia 3. Quando a gente fala dia 1, é que se tu começar na quinta-feira, esse vai ser o teu dia 1. Você vai assistindo, ó. Dia 7, dia 8, dia 9, dia 10, dia 11. Tudo aqui, ó, para você. Revisão das aulas. Sempre fazendo a revisão. Pá, pá, pá. Semana 6, 7. Todo o conteúdo está aqui. Beleza? Todo. Todo, 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 todo o conteúdo está aqui. Já fazendo o sexy curso de exercícios para você detonar. Beleza? Tudo que tu precisa daqui. Isso daqui eu suporte a tirar dúvida do aluno, mas nesse vídeo eu ensino você como usar, tá? E aí, quando tu entra aqui, ó, tu começa aqui, ó, matemática e básica. Pum. O curso de matemática básica, por exemplo, você tem o resumo da aula, você clica e vai assistir a aula. Pum, está aqui a organização do curso. Pum. É da, a gente, a primeira aula é adição e subtração, gente, tá? Você baixa aqui, ó, material da aula e PDF, PDF de acompanhamento. Pode baixar, fazer download, tá? Está tudo aqui para você. Então é isso, cara. Esse é o curso que vai fazer você sair do zero e gabaritar em apenas 7 semanas, tá? Então, está tudo aqui para você. O sexy FGV, tudo tem sua hora. Como eu vou saber a hora, Renato? Só seguir o cronograma. Baixa o cronograma que está aqui, ó, o cronograma. Cadê? Baixa o cronograma, fica com ele na mão, tá? Para não errar. Show de bola? Agora. Pô, Renato, gostei desse cronograma. Vai dar tempo? Dá. Dá tempo sim, tá? Mas, quanto vai custar isso tudo? Qual o investimento disso tudo? O custo não. O custo é você ter que fazer outro concurso. O custo é você ficar de fora. O concurso por conta da matemática e do raciocínio. Se você somar todos esses valores que estão aqui, o seu investimento seria, seria de R$1.716. Mas, hoje, você vai ter por apenas R$12,30 e R$72. Apenas R$12,30 e R$72 no cartão de crédito. Você pode parcelar em menos vezes. Em 12 vezes fica isso. Menos de R$1 por dia. Ah, se eu pagar à vista, aí tem mais um desconto. Fica R$2,97 à vista. Métodos de forma de pagamento. Cartão de crédito. Aí, você pode passar à vista ou parcelar em até 12 vezes. Ou boleto. Aí, o boleto é somente à vista. O link está aqui na descrição. Clica, compra ou responde aqui com eu quero. Que a minha equipe vai entrar em contato com vocês. Ou pode também mandar no WhatsApp do Júnior. A 97029. 9443. WhatsApp do Júnior. A mensagem quero. MP São Paulo. Que ele vai te ajudar a tirar todas as suas dúvidas. Beleza? Então, é isso, família. Como sair do zero e gabaritar, você consegue. Siga o que eu te falei nesse vídeo. E te aguardo no grupo do 5%. Se você curtiu esse vídeo, já deixa o seu like aí. E também, se você não está inscrito no canal, inscreva-se agora. Ative as notificações para ter mais conteúdos como esse. Tamo junto. Estou ficando por aqui e te vejo nas aulas do curso do MP São Paulo. Para você sair do zero e gabaritar em apenas 7 semanas. Tamo junto. Dá tempo ainda. Bora para cima dele. Valeu, família. E aí